Fli Arachá, de 11 a 15 de maio, que é o Festival Literário de Arachá e de Minas Gerais, com o tema Abolição, Independência e Literatura. Os homenageados dessa décima edição são a romancista Maria Firmina dos Reis, que é do Maranhão e está completando, este ano, 200 anos de nascimento. E o outro homenageado é o escritor Itamar Vieira Júnior, do livro consagrado Torto Arado, que ele também é de Minas. Eu vou me apresentar rapidinho e dizer também que essa Fli Arachá está no formato online. está este ano. Então, tem diversos autores de quase toda a parte do Brasil. Eu sou Esmeralda Ribeiro, sou escritor Esmeralda Ribeiro, faço parte dos coletivos quilombos de literatura, que editam anualmente a série Cadernos Negros, e do Flores de Balbá, Escritoras Negras. E, assim, vou agradecer no final, mas já posso, de antemão, falar que teremos a tradução em Libra de duas pessoas, a Jéssica Borges e a Sara Paiva. E hoje eu vou conversar com duas escritoras negras potentes, que eu amo muito, acompanho muito o trabalho delas. É a Geni Guimarães e a Eliane Alves Cruz. Eu vou ler o currículo de cada uma antes da gente começar, porque é importante essa leitura. A Eliane Alves Cruz é carioca, escritora, romantista e jornalista. Pós-graduada em comunicação empresarial, trabalha como colunista do site UOL, entrega, integra a equipe de roteiristas da Paramon Brasil. Ela é autora dos romances Água de Barrela, O Crime do Cais, do Valungo, de Valungo, Nada Digo de Ti, Quem Ti Não Veja Solitária. Até o momento, a autora tem também um livro infantil publicado, A Cobra Frondosa da Árvore. Está em mais de 15 antologias de contos e uma de poesia. Agora, nossa querida Geni Guimarães. Nasceu na fazenda de Vilas Boas, município de São Manuel, no dia 8 de setembro de 1847. Ela quis colocar isso aqui, tá? Eu estou só lendo o que ela quis falar. Casou-se com Edivaldo Ferreira Guimarães, ele já é falecido, com quem teve dois filhos, Cristian Leandro Guimarães e Clézlin Evandro Guimarães. Tem hoje quatro netos, sendo um casal de cada filho. Na infância e na adolescência, esboçou os seus pequenos textos, que posteriormente foram publicados nos jornais da região. Lançou, em 1979, seu primeiro livro, Terceiro Filho, Poemas, cuja publicação a colocou em contato com o movimento negro literário. Um pouco mais tarde, publicou a da flor, O Afeto, Poema, depois Leite do Peito, Contos, e Balé das Emoções, Poemas. O livro A Cor da Ternura valeu-lhe prêmios como Jabuti, que motivou convites para palestras na Alemanha, Suíça e Áustria, e posteriormente publicou Dona das Folhas, o rádio de Gabriel, Aquilo que a Mãe Não Quer, Todos Infantis. Foi convidada a participar de várias antologias nacionais e internacionais, entre as quais Chuvárds Poesie, da Alemanha, Alemanha Ocidental, apresentou, na Secretaria da Cultura da Colômbia, trabalhos literários no projeto As Diferentes Faces da América Latina. Lançou, no ano de 2020, o livro Penalti, Literatura Infantil, e também poemas do regresso. Lendo isto, o currículo das minhas amadas, agora eu vou para o poema da Eliane, que eu tenho aqui do Cadernos Negros 59. Negra Babel. Mesmo que as finas pétalas, o dente de leão com sangue, tenham sido espalhadas, mesmo que a grande rocha com tiro de canhão tenha se esfalecido, mesmo que cabeças, pernas e braços em outros corpos tenham se juntado, não estamos mortos. Mesmo que esmagados, com fruta que, espremida a força, dá o sumo, a polpa, a casca bruta, mesmo que as sementes tenham sido violentamente esparramadas, teimosas, brotaram, resistentes, multiplicaram. Mesmo que as línguas tenham sido propositalmente embaralhadas, de muitas que se fizeram outras mais. e mesmo dispersos, ficamos juntos. Em tempos de guerra, de peleja, de luta, mesmo ainda em busca da paz. Negra Babel, de Liane Alves Cruz. E de Geni, eu leio Cadeira de Balanço, é um dos poemas publicados no livro Regresso, da editora Malê. Vesga, contempla o sol, se inebre da beleza que somente o teu ver vê no mundo. Pinta tudo na infinidade das cores que capta da natureza a sua lua. É sem fases e sem eclipses, pura e boa, perdoa, a insensatez dos homens na barriga do planeta. Menina Pena, dá-me o teu néctar de alfazema e me respira. Brinca de brincar comigo, rouba-me das nuvens e me acolhe plena. Cadeira de Balanço de Geni Guimarães. Amadas, vamos conversar por uma hora, mas eu pergunto para vocês, o que o racismo não impede de vocês fazerem no campo literário? Pode ser a Eliane Alves Cus. Olá, boa noite a todas, todos, todos. Boa noite, Geni Guimarães. Uma honra muito grande estar aqui com você. Uma honra estar aqui com você também mais uma vez, Esmeralda. Você sabe muito bem da admiração que eu tenho por você e por toda a turma do Quilombojo, dos Cadernos Negros. Eu acho que ali é a nossa calçada da fama, né? Eu acho que ali é um lugar de acolhimento e de palavras e Cadernos Negros é uma iniciativa que o racismo não impediu de existir. Respondendo a sua pergunta, eu acho que o que o racismo não me impediu de fazer muita coisa, escrever, existir, sonhar, pensar nessa nessa união descrita aí no seu no poema que você leu e que eu publiquei nos Cadernos 39, não me impediu de fabular a vida, de pensar finais diferentes, apesar das sequelas que ele deixa, né? E das feridas que ele abre, de não tentar curá-las. Então, não me impediu de muita coisa, né? e não me impedirá e não nos impedirá. Eu acho que é por isso que nós estamos aqui hoje, celebrando umas as outras, celebrando a literatura e a arte e a existência mais que a resistência. Geni. Oi. Boa noite a todos, então, e a Esmeralda, né? a Eliana e eu estou muito feliz de participar desse evento porque eu sei a importância dele para nós todas, né? Para nós que trabalhamos com a o objetivo de conscientizar, né? De quebrar barreiras, né? O meu o meu objetivo primordial com a literatura, é exatamente primeiramente conscientizar crianças negras e e brancas porque são elas que vão nos registrar depois. Nós vamos morar nelas e elas vão passar o que nós estamos fizemos ou estamos fazendo delas e com elas. Agradecer a Esmeralda pela leitura desse poema que esse poema mexe muito comigo porque fala de uma joia rara que eu tenho é uma irmãzinha que chama Tema ela tem 78 anos e ela é especial muito especial e meu irmão faleceu e agora eu tenho a honra de tê-la comigo todos os dias 24 horas por dia. É um poema que eu fiz para Sema e eu não sei histórias de abolição de nada não sei porque não me interessa eu não gozei dela dessa chamada abolição que foi falada há muito tempo e que a gente está fazendo abolição agora nós estamos fazendo a abolição é nessa abolição que eu acredito porque a antiga eu peço licença para ler um poema que chama Oração de Rebeldia lei aura que está nos livros santificando diversos nomes deixai a nós o nosso reino pois não faremos a tua vontade aqui na terra nem lá no céu o pão nosso de cada dia fazemos hoje para convosco não termos dívidas nem para com ninguém que nos tenha ofendido livrai-nos emos do vosso mal amém a minha oração de Rebeldia que está falando sobre a as leis né que mentiram para a gente que aqui existia abolição e eu não sei histórias eu eu sei fazer poemas e eu conto os meus sentimentos e o os sentimentos de outros né que a gente bate papo vê e percebe fazendo poemas então se houver tempo eu vou ler um poema que chama Trajeto da Liberdade está em poemas do regresso trouxeram-nos quando o homem o imem nosso e da terra latejava inocente e timidez a puberdade nossa e dela arrancaram a ferro e fogo e servida foi aos gozos dos estranhos nossas entranhas e vontades e quefeitas regaram canaviais e nosso espanto de súbito explodiu açucarado aos olhos da morbidez incontrolável dos súbitos mentes e línguas retalhadas vestiram com outras roupas para nos tirar da boca qualquer resquício de africanidade comido foi o que de mão havia o Deus que nos valia o coração sem safena e a certeza plena de estar em sono profundo todo dia nenhum vivente dorme eternamente nos despertamos refizemos nossos corpos restauramos nosso peito do coração arrancamos as safenas e fazemos hoje a verdadeira abolição é o que eu acredito na literatura né eu acredito porque nós não a gente não fala à toa não é e eu acho que nós estamos plantando a verdadeira liberdade ensinando que não se pode aceitar você é escurinha mas é muito boazinha né você é escurinha mas é uma grande escritora né então eu estou querendo muito escurecer isso né eu tenho eu conheço uma criança de 14 anos que por causa do racismo tem que frequentar psicólogo né e eu não aguento isso né eu por exemplo não frequentei psicólogo na minha na minha infância na minha adolescência que eu nem sabia que existia isso né porque eu estou com 74 anos mas eu tive dores profundas e depois eu fui descobrindo que era consequência do racismo na época eu não sabia não é e depois também fui descobrindo assim de modo muito doído né o meu pai não tinha uma orelha e toda vez que eu falar falar o pai o que aconteceu com a sua orelha ele falava o gato comeu perguntava de novo o gato comeu até que um dia eu falei ah pai fala a verdade que gato comeu ele não respondeu ele baixou a cabeça e chorou foi a resposta que eu tive e a resposta que era né a única o que eu pude entender depois de muito tempo de de negra negra mais vozinha negra mais poeta pretinha mais inteligente eu aprendi e essa bandeira que eu que eu ando com ela desfraudada não meia hora por dia sempre em todos os lugares eu não posso ver nada ver nada nada que discrimine alguém porque eu volto e brigo mesmo não não tenho como não sei não sei ficar quieta mas tá bom daí o meu neto escreveu um bilhete pra mim tá bom para um pouco mas aí minhas minhas amadas com esses 200 anos da Maria Firmina dessa rebeldia que a Geni acabou de falar né que eu acho que também né Eliana que você falou um pouco o que não nos impede o racismo não impede de a gente nós sermos rebeldes né de nós fazermos essa nossa rebeldia literalmente mas assim praticamente o que que vocês gostam mais de escrever vocês se sentem qual o gênero quando vocês estão trabalhando quando vocês estão criando que vocês gostam mais tem o que gosta mais ou se vocês gostam de todos os gêneros literários que vocês né trabalham porque como Maria Firmina dos Reis que é também pra gente né uma referência uma primeira romancista né do Maranhão como a primeira mulher negra né a escrever um romance o que pra vocês qual é o gênero que mais impacta vocês que vocês mais gostam depois eu vou falar da literatura infantil já que vocês depois da literatura infantil mas eu quero saber primeiro do qual o gênero literário que vocês mais gostam bom vou começar aqui então né eu sou essencialmente romancista né eu escrevo essencialmente romances o que dá um trabalho danado né porque são narrativas muito longas é uma pesquisa enorme enfim é uma é uma esquisa de fôlego mas a minha paquera grande né como dizem os jovens o meu crush é sempre a poesia né eu acho a poesia o máximo como diz na música do Caetano língua né e quem há de provar que quem há de desmentir né que ela ali é superior a poesia ali é superior a poesia é incrivelmente é resumidora dos sentimentos né daquilo que está mais profundo então eu escrevo prosa mas eu paquero muito com a com a poesia porque algumas imagens só a poesia alcança né algumas coisas não tem jeito a gente tem que recorrer a essas metáforas essas esse jogo de palavras e às vezes é palavras até que não fazem total sentido na 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 lógica mas aquela sonoridade te leva para algum lugar né então eu eu gosto bastante de poesia embora eu não me sinta poeta não sou poeta eu acho que está um nível mais acima é mas arrisco algumas coisas né e uso e tento usar na prosa no que eu escrevo de prosa eu concordo com a Geni plenamente de que a gente precisa conquistar as crianças né a gente precisa é entrar nesse público e abraçar esse público então eu tenho um livro de infantil e vou lançar esse ano um outro que é um texto que eu escrevi aos 18 anos praticamente uma criança hoje daqui da minha né eu que sou uma senhora fico olhando para trás e vejo que aos 18 anos eu era uma criança né então é um é muito estranho essa coisa do tempo é muito fascinante né essa magia que o tempo tem de veja bem a essa altura me fazer uma uma escritora muito antiga porque eu vou publicar um texto que tem muitos e muitos anos né então a literatura tem essa magia eu escrevo romance e tento sempre o que eu acho eu tento me desafiar se as pessoas as pessoas que leram os meus livros veem que eles têm alguns temas centrais que conversam em todos eles né obviamente nossas sequelas aí do que você falou do racismo as nossas marcas vindas da escravidão uma série de coisas que são muito profundas para a comunidade negra do mundo não falo nem só do Brasil mas eu tento falar de uma forma completamente diferente né eu tenho eu tenho um policial eu tenho uma saga que é o Água de Barrela tem um policial que é o Crime do Caso Valongo tem um outro que é o Nada Digo de Ti que é um thriller e tem um agora o Solitária que é uma história bem mais contemporânea então eu acho que que isso né brincar com a língua brincar com as diversas essas formas de contar é algo que nos pertence veja aí Firmina com 200 anos né 200 anos 200 anos gente não são 200 dias então é uma herança muito grande e olhando e olhando a biografia dessa escritora a gente vê o tanto que ela passeou em diversos gêneros o tanto que ela arriscou escrever em artigos em composições e e o romance Úrsula enfim uma artista completa né e eu acho que ela está sinalizando para a gente de que a gente pode de que nada pode parar a gente que a gente precisa se apropriar da palavra porque ela é nossa sempre foi 200 anos de Maria Firmina do gente estamos aqui né eu estou aqui eu devo tributos a ela e a todas vocês eu acho que somos a continuidade mas mais que isso eu acho que somos aí parte de um grande mosaico peças desse grande mosaico que felizmente eu acho que está se desenhando um pouco mais visível né as pessoas estão olhando mais para nós e eu acho que isso é fruto desse risco que a gente correu né de passear pelas letras pelos diversos gêneros pelas diversas formas de contar que é isso é muito nosso e a gente não pode abrir mão dessa prerrogativa Liana ainda Liana ainda nessa linha do relacionamento literário você disse da paquera né com a poesia por que não namoro e não noivado e não casamento meu Deus do céu eu não sei é é é vamos ver né vamos ver mas por que o que que acontece vamos dar o tempo ao tempo é porque não avançam eu leio a genia eu leio você eu leio todo mundo conceição eu leio todo mundo e fico ali né arriscando ou o que te impede do relacionamento do namorado nada impede nada impede do noivado e do casamento não nada impede nada impede eu acho que o que acontece comigo né eu acho que eu tinha algumas urgências primeiro eu precisava falar e aí eu me bem me identifico com a Geni né que ela tem um romance um livro que é bem autobiográfico que fala muito dela né do passado dela da vida dela do pertencimento dela de vida então eu tinha essa urgência de contar aquela história do Água de Barrela ela tava ali na minha frente pulando há muitos e muitos anos eu precisava escrever aquele livro depois eu achei que eu poderia eu descobri muita coisa na escrita desse livro né pesquisei uma infinidade de assuntos um calhamaço de coisas então surgiu o crime do caso Valon também muito fruto de tudo que eu descobri ao longo da pesquisa do Água de Barrela veio o Nada Digo de Ti que também é um pouco isso né tinha muita coisa né e ainda tem muita coisa o Solitária já traz mais pra aqui pra agora né e a vida né a vida vai correndo mas eu acho que tá chegando a hora né tá chegando a hora desse casamento como você diz eu não gosto dessa metáfora dos relacionamentos porque tem uma pessoa que usa muito isso e que eu não gosto então tá bom retiro somos escritores melhores que isso não é eu retiro 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 essas metáforas somos escritores melhores que somos somos mesmo é que no momento surgiu essa essa ideia mas somos melhores que isso com certeza tô te lembrando pra gente mudar essa chavinha com certeza com certeza com certeza e Geni o que que você nesses todos os gêneros que você trabalha o que que você mais gosta então eu não sei se eu mais gosto porque o que eu mais sei são poemas né eu gosto muito de poema e eu morro de inveja de quem escreve um romance olha aí eu nunca verdade verdade porque eu nunca vou conseguir escrever um romance porque eu não tenho paciência porque demora e eu quero que aconteça logo o que tem que acontecer sabe eu sou assim muito impaciente com isso e eu acho que eu me comunico melhor através de poemas né as minhas expressões assim eu acho eu gosto muito do meu jeito de de me expor né de expor o meu pensamento de expor aquilo que eu que eu acho bom pra todos né então eu gosto eu sei e gosto mais de poemas eu sei que eu sei fazer melhor poema do que outra coisa eu estou trabalhando no livro de contos e estou demorando porque eu empaco com a personagem daí me dá uma raiva eu mando pro inferno vou dormir daí no outro dia é assim sabe então isso quando a Sema me deixa escrever né porque ela ela chega e fala Geni o que você está fazendo você está querendo estou escrevendo Sema daqui a pouco ela volta Geni por que você está querendo então quando ela me deixa porque ela que manda em mim né agora eu vivo eu vivo pra ela 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 não tenho palavras pra falar o que ela é na minha vida então eu não tenho paciência muito e conto vai mais rápido né por isso que eu estou trabalhando esse livro de contos chama contos do lugar comum vai se chamar né que eu estou trabalhando mas eu morro de inveja de quem consegue fazer um romance eu tenho certeza que se eu for fazer um romance quando chegar no fim do romance eu já esqueci o nome da personagem no começo já perdi algum personagem no meio do caminho sabe eu me conheço bem então eu gosto gosto e gosto e sei fazer mais poema do que outro tipo de de literatura né é como a Helena falou um desafio também né Geni é questão do desafio escrever um romance né é um desafio né então é é um desafio mesmo eu preciso fazer isso né tentar isso pelo menos né pra depois dizer eu ganhei eu perdi mas pelo menos eu eu tenho que tentar porque eu sou muito no meu dia a dia na minha vida eu sou muito ousada né acho que eu sou até encrenqueira assim porque eu não não deixo nada sem dar resposta principalmente quando eu vejo qualquer questãozinha de de preconceito daí eu viro demônio e não tem quem me aguente né então metade da minha cidade gosta de mim metade quer me matar Geni pelo amor de Deus queremos você viva nossa vida é isso gente pelo amor de Deus a gente se salva eu moro aqui eu moro nessa cidade nessa casa há 40 anos nessa casa mas eu já morava noutra vila então eu sou conhecida todo mundo me conhece né sou amissíssima dos nóis da rua são tudo são legais comigo tomam conta da minha casa sabe pede um real então é assim não tenho sabe é uma benção saber que que eu vivo aqui há tanto tempo né e muitos muitos e muitos gostam de mim muitos e muitos tem inveja da minha vida né não da minha vida de de mulher independente de sabe ninguém manda em mim que eu vou e faço porque muitas mulheres se acham realmente frágeis e submissas né agora não dá pra mim não dá essas coisas né não aguento isso então é assim mas eu vou morrer ou de inveja da Liana eu vou tentar um romance nós estamos cobrando né Eliana nós esperamos você é talentosa demais pelo amor de Deus nós e o público todos estamos esperando falando nisso Eliana a gente né e Geni essa questão da criança né agora eu vou falar dos infantis que vocês escrevem foi fácil colocar daí eu pergunto pra Eliana em primeiro lugar foi fácil colocar essa essa criança essa menina negra o olhar pra literatura infantil foi fácil pra vocês eu pergunto pra Eliana primeiro depois a Geni menina olha eu vou te falar escrever pra criança é muito difícil não é fácil porque tem muita coisa ali né a gente tem que dizer muito em poucas palavras a gente tem que pensar nas palavras que a gente vai dizer a gente tem que que se despir dos nossos sentimentos de superioridade com relação aos pequenos né o adulto tem muito isso né a gente é acha que sabe mais que a criança e não sabe né a gente é precisa voltar no tempo nessa linha do tempo então é é algo muito fascinante que eu acho né muito fascinante mesmo eu aprendo demais quando eu quando eu converso com crianças e quando eu escrevo para crianças eu 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 tenho dois filhos eu tenho meu filho já são grandes né minha filha tá com 15 anos meu filho tá com 22 é mas eu 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 aprendi demais com a infância deles né aprendo com as infâncias que estão ao meu redor e essa questão da infância ela é muito cara pra mim né se você olhar um dos temas recorrentes em tudo que eu escrevo nos romances é a questão do quem tem direito a ser criança é todas aquelas personagens tiveram infâncias interrompidas e no livro infantil que eu escrevi é a minha relação com a minha avó né com a minha avó minha avó que trançava meu cabelo minha avó que fazia os caldados de peixe minha avó na zona oeste do Rio de Janeiro naquele lugar que hoje tá muito favelizado né que na época em que eu era criança tinha mais um aspecto rural hoje tem um aspecto assim de destruição parece que eu tô vivendo uma distopia quando eu quando eu passeio por aquele lugar quando eu passo por ali porque na minha época de criança a memória afetiva que eu tenho daquela casa como se fosse um sítio né como se fosse um lugar assim e era ali né zona oeste do Rio realengo campo grande é e então eu coloquei isso no livro e porque são relações que eu acho que a gente precisa resgatar a gente tem uma juventude que acha que sabe muito né eu acho que a gente precisa promover esse encontro geracional esse reencontro com as gerações esse amor e respeito por quem veio antes é algo que o Brasil Brasil de uma forma geral precisa resgatar olhar a idade o passar do tempo sem esse peso negativo das rugas e das questões físicas e toda biblioteca que você acumulou dentro de você vai pra onde se a gente não tem um bibliotecário jovem e criança é o bibliotecário se o velho é a biblioteca o jovem e criança são os bibliotecários acho que vão ler aquela enciclopédia que enfim que tem esse cabedal de vida então acho que eu concordo com ela acho que a infância é um período da vida onde a literatura precisa se inserir e aí eu acho que existe uma ruptura você tem a criança a gente tem muitos programas para criança programas de leitura contação de história autores que escrevem aí tem uma fissura tem uma fissura aí quando entra a adolescência e parte da juventude e o jovem só vai resgatar a literatura muito mais lá pra frente o que acontece nesse meio do caminho eu acho que a gente é esse meio do caminho aí que eu ando pensando sobre ele como conversar com adolescente para além do tiktok e das redes sociais e do whatsapp como falar como voltar a falar com esse jovem que um dia foi criança e gostou dos livros eu acho que a escola tem um papel e a gente também a gente precisa pensar nesse período da vida e não interromper essa linha dessa relação com as palavras e com os livros isso vai economizar muito trabalho lá na frente com a questão da interpretação do texto com a interpretação das ideias a gente tem um Brasil muito que se empobreceu na argumentação as pessoas hoje são muito violentas na forma de falar e de confrontar ideias porque carece de vocabulário mesmo carece de vocabulário carece de ferramentas textuais para expor os seus pontos de vista então eu acho que temos um papel aí um desafio bacana que a gente tem que encarar com todo amor criatividade carinho e disposição Geni e você qual a criança que você colocou coloca nos seus livros infantis então eu tenho três livros infantis mas agora que eu fiquei pensando eram não foram personagens que eu que eu criei foram pessoas que eu conhecia daí pra mim já agora caiu na minha cabeça então não adianta eu tenho que inventar alguém o rádio de Gabriel Gabriel era meu sobrinho e a Iná a dona das folhas a Iná da Conceição eu me sabe eu sou apaixonada pela Iná e aquilo que a mãe não quer aquele livro infantil aquilo que a mãe não quer eu foi pra mim ele tem uma uma importância incrível porque era um menino para o qual eu dava aula numa escola aqui e ele ele era tão terrível na classe onde ele estava que a diretora pediu pra eu fazer o favor de dar aula pra ele e ele era o cãozinho o apelido dele era negão não tinha quem aguentasse esse negão daí eu escrevi aquele livro aquilo que a mãe não quer e aquele menino que está na capa aquela personagem negra é o negão e o dia e ele aprontava estava começando a usar drogas o dia que o livro foi publicado que eu peguei o livro eu chamei o negão e falei olha negão esses 20 livros é pra você vender pra você e saiu feito doido correndo na cidade e vendeu todos os livros voltou olha o dinheiro eu falei não o dinheiro é pra você a partir do dia seguinte o negão mudou ele não deu mais trabalho ele mora aqui ele é casado tem filhos ele começou a trabalhar então imagina o que foi que aquela literatura fez na vida dele eu não imaginava e ele era filho de mãe negra e pai branco então ele tinha irmãos brancos e irmãos negros eu acho que então ele vivia esse conflito sabe na casa né porque deve ser era aquela época acho que era mais difícil lidar então o que esse livro fez na vida do negão me faz pensar que eu tenho que buscar negãos ou negrões que eu não conheço que eu não vi entendeu trabalhar na literatura aquela personagem que eu sei que existe mas não está na minha cara eu acho que é um desafio né a gente do que ouviu pela rua ou do que imagina que possa ser né eu acho que é um desafio assim trabalhar mais a é como ela disse a literatura infantil e também trabalhar uma como a Eliana disse também uma literatura voltada para o adolescente né com outras palavras ela disse isso porque o adolescente hoje eu tenho adolescente na minha família tá assim é o celular o dia todo né insuportável 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 pelo lar o dia todo nossa tanta coisa que eu fico pé da vida então a gente tem que começar eu falando por mim né começar a fazer essas crianças despertarem para uma coisa melhor para a literatura né porque não vejo assim aos montes livro específico para para a juventude para os juvenis e eu né eu tenho na minha casa eu tenho neta com 14 anos que eu quase mato também porque eu fico o dia inteiro no tal do abençoado celular e eu não posso fazer nada porque ela ela não tem uma literatura própria para ela para ler né ela deve ter dado uma olhada nos meus livros eu acho que ela nunca leu não interessa para ela não é verdade não é o que é chamativo para ela basta ser neta de Geni Guimarães para ela tá bom né mas não é isso que eu quero eu quero muito mais para principalmente para para crianças né para os infantis mesmo e para adolescente porque do contrário a abolição que estamos querendo que estamos querendo não que estamos plantando não vai vigorar não é senão que nós estamos querendo deixar assim como espelho como como uma reta a seguir não vai adiantar né então eu acho que nós temos que trabalhar exatamente nesse sentido que a Eliana falou né de buscar o as crianças e eu acho eu acho e principalmente o adolescente que eles estão muito perdidos né e com essa pandemia que alterou a vida de todo mundo não pode ir para lugar nenhum não podia aqui no interior já a gente já está conseguindo já alguma alguma liberdade assim de ir a uma pizzaria mas não é o que o adolescente precisa ele precisa de uma liberdade que ele controle não que o tempo controle os pais ele precisa de uma liberdade que ele busca uma liberdade correta né uma coisa boa então eu sou também muito preocupada com isso porque eu tenho netos amigos né e estou esperando o bisneto estou querendo que venha logo o bisneto então então é assim né eu acho que que é exatamente tudo do jeito que a Eliana falou nós temos nós temos a obrigação nós que podemos falar agora ainda né só uma coisa Esmeralda com relação a isso eu acho que nós fazemos literatura negro brasileira né sempre perguntam mas qual é a diferença da literatura é aquela pergunta batida chavou que a gente está muito chateado já de ter que responder isso mas existe uma coisa que eu acho muito muito negra né muito africana que é a questão do fazer junto contar a história junto então eu vejo uma sociedade brasileira que é o seguinte o pai leva o filho para a escola come junto vai para o shopping junto mas não lê junto né então isso promove o afastamento teve uma minha filha como a Geni bem colocou né a questão da pandemia que a gente tem uma epidemia de ansiedade na juventude uma epidemia de tristeza uma epidemia de depressão que a gente vem de estar num cenário de destruição essa é a verdade né qual é a perspectiva para esses jovens perspectiva de futuro tudo caríssimo né então enfim é e ela começou a desenvolver isso e aí nós aqui em casa com a Júlia celular à noite não vamos ler e ela dorme ela lê dá aquele soninho ela né dorme muito melhor e tem um conteúdo diferente ali né então eu acho que trazer essas pessoas para abraçar essas pessoas hoje e voltar lá nas nossas origens do fazer junto eu acho que é um caminho né a gente esqueceu um pouco isso é a filha fundamental são os clubes de leitura né exatamente criados eu acho que são fundamentais para para incentivar essa questão da leitura né essa questão das pessoas lerem discutir colocar essas impressões né do que leu acho que são vários caminhos e várias ações que temos que fazer né para que realmente se implante esse esse gosto da leitura porque o celular na verdade acaba até transferindo você pode ler né que eu não gosto também de ler livros pelo celular né quer dizer mas a gente gosta do livro físico né de pegar foliar né mas assim eu acho que vocês estão sempre falando umas fases super importantes a Geni falou dessa coisa da literatura também da nossa escrita que salva né a gente a nossa a nossa escrita a gente tem a sabe daqui notícias de lá que salva mas assim rapidamente o que vocês não escreveriam Geni o que você por tudo que você já escreveu conto e tal mas qual tema que você acha que não abordaria ou você não nunca abordaria ou você nunca pensou em fazer e não quer fazer e não se sente à vontade em em trabalhar com esse tema eu a Eliana pode ser você só pra mudar um pouquinho não eu nunca nunca pensei nisso e não trabalhar determinado tema sinceramente nunca parei pra pensar nisso eu sei que eu nunca vou escrever que eu sou negra mas sou boazinha né que eu sou negra mas sou inteligente que eu sou negra mas então não vou nunca contradizer o que eu penso o que eu sei o que eu penso a respeito disso mas eu nunca pensei em uma coisa que eu não vá escrever eu queria poder escrever tudo entendeu eu queria ter tudo para escrever para botar no papel mas não pensei em tudo né não dá pra pensar em tudo e se eu pensar um dia em alguma coisa que que me incomoda mais do que o racismo eu vou escrever existe eu penso assim então não sei nunca parei para pensar não vou escrever sobre isso até porque o coração da gente a gente não manda né o sentimento a alma da gente você não manda quando acontece pula né então eu não sei você sabe Leandro não faço a menor ideia como diz os jovens a gente falou tanto em jovens em crianças né não sou obrigada a nada não sou obrigada a nada então não sou obrigada a nada eu eu me sinto uma pessoa livre para escrever o que me der na veneta na telha do jeito que eu achar que eu dei a única coisa que me passa pela cabeça é o seguinte é que eu sou uma uma mulher negra brasileira criada nos anos que fui criança nos anos 80 né 70 80 então eu fui daquela geração que cresceu com uma literatura que tinha apenas um perfil de pessoa no centro da cena feliz e contente né eu conheço tudo dessa história né então eu não quero mais ler e escrever essa história porque eu já vi tudo isso tá visto né tá visto tá visto eu já sei tudo né e não só na literatura a gente liga a televisão vai ao cinema a gente vê aquele mesmo padrãozinho da história da mocinha de não sei o que roda 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 espreme 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 e é aquela coisa né com aquelas pessoas aquele perfil no centro da cena então eu tento me desafiar me colocando né nesses lugares né cadê quem é o personagem que eu ainda não ouvi falando quem é que eu ainda não ouvi né que eu preciso investigar um pouco a vida que eu gostaria que de tirar o véu né um pouquinho assim ver a vida dessa pessoa então então é pensando nisso que eu escrevo eu recentemente fiz um um conto que eu achei que ficou bem interessante que foi um conto que o personagem principal era um escravizado do Tiradentes então era o Tiradentes né a história da Inconfidência mineira contada pelo cara que foi escravizado pelo Tiradentes o que será que esse cara viu né o que será que passou na cabeça dessa criatura então esse exercício de criatividade é que eu acho bacana pra mim né veja bem não existe uma receita de bolo essa é a receita da Eliana a Geni tem as suas necessidades e a Esmeralda tem a delas pra mim eu 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 tento me desafiar fazendo algo que eu não vi quando eu estava nos bancos escolares ou que eu né é me tornei jovem lendo é ver pessoas diferentes com caras diferentes com gêneros diferentes com né com e não apenas no presente vai no passado né o o nada digo de ti tem uma personagem trans nos anos 1700 porque essas pessoas existiam e cadê elas né na nossa literatura cadê elas no então essa curiosidade me impulsiona pra escrever então não é que eu não vai escrever nunca pensei em não escrever sobre nada mas eu sei o que eu quero né o que eu quero escrever eu sei o que eu não quero não sei obrigado obrigada geni claro oi querê alguma coisa pra gente geni a gente até quase nos finalmente ai eu eu tenho poemas eu se você quiser um um poema pode ser eu vou eu vou ler um um poema que foi premiado não sei onde não sei porquê que se chama e antes de você ler depois depois que você lê você já faz o seu as suas considerações finais viu geni por favor peraí agora só por misericórdia enquanto isso vai Eliana procura olha aí olha o meu namoro aí eu não sei eu estou quieta tá bom bom eu escrevi um texto eu agora lancei um livro chamado solitário em que eu fiquei muito pensando nessa palavra em tudo que ela encerra não só no sentido de solidão mas de cárcere enfim tudo que ela pode suscitar e aí eu tenho um texto que é um poema que diz assim deixe que da minha solidão cuido eu deixe que da minha solidão cuido eu não quero ajuda para criá-la no quintal de casa ou no jardim de inverno não esqueça a ideia de convidá-la a se retirar da minha sala de mal estar necessária visita que aqui está legitimamente comendo comigo os legumes da sopa de anestesia das dores dona solitude sabe disfarçar ela chega camuflada em amores de plástico vem de braços dados com sorrisos congelados entra em uma multidão de corpos iguais deixe que ela me conte segredos de mim as últimas notícias da cidade chamada eu permita que isoladamente ela tome o chá da tarde olhando o pôr do sol no mar que me conte passados e invente futuros deixe dona solidão falar ai que lindo peraça um pouquinho geni deixa a eliana fazer o encerramento então eu só tenho a agradecer esse encontro inédito com geni gramarante finalmente muito obrigada pela sua escrita pela sua resistência durante esses anos todos por estar aqui por permitir que assim eu trine um caminho muito mais aplanado não fácil mas um tanto mais adocicado graças a presença de vocês de vocês duas muito obrigada e eu espero sinceramente que a gente esteja construindo realmente a arte de um jeito novo de um jeito realmente agregador e que a gente no futuro olhe para essas nossas obras como o retrato de um tempo que passou esse é um sonho que eu sei que não vou ver não vai ser para os meus olhos mas eu acho que a gente tem que começar a pensar a vida para além da gente para além dos nossos olhos é assim que se constroem os artistas que se constroem as obras que a gente considera de arte muito obrigada muito obrigada muito obrigada eu faço eu faço da palavra da Eliana minha está tudo certinho parabéns querida eu dentro dessa questão de que a gente que eu penso em mudança em transformação eu vou ler um poema que se chama reforma é preciso arrumar o peito e preservar o jeito de ser feliz difundir o amor que dá rumo à vida e plantar no coração do homem felicidades sem desespero é preciso impregnar a terra de paz à harmonia viver o dia a dia em constante construção ser útil fértil pulmão e ventre recheados de certezas quentes de uma manhã plena de estrela e luz é preciso derrubar muros desativar cadeias varrer o ser o velho ranço triturar as teias que nos mesclam o desejo de ser bom tatuar nas consciências o direito de ser vivo com dignidade implantar nas almas da cidade a leveza da fé e a verdade fácil do sorriso esse é o meu propósito de vida pronto então obrigada esse eu sei esse encerramento então encerramos aqui esse evento da décima Fli Araxá e até o dia 15 de maio terão outros eventos eu quero agradecer muito a Geni Guimarães Eliane Alves Cruz por ter me ensinado muitas coisas hoje eu aprendi pela paciência que eu nunca fui mediadora espero que vocês me deem um agô eu vou aprender é um desafio nós mesmos estamos falando desafios foi um desafio estar aqui com vocês e assim aprender muito que a gente sempre aprende encontro de gerações é muito importante esse encontro de gerações como a Helena falou é uma coisa que vai ficar registrada essas nossas falas nossas escritas para que as pessoas futuras as pessoas interessadas possam saber mais das nossas produções e leiam mais também a Maria Firmina dos Reis a primeira romancista uma mulher que se colocou que fez um mês bem lembrou a Eliane ela tem poemas tem romances tem ela escreveu contos então foi uma mulher assim uma escritora múltipla é importante que a gente também leia leia a Maria Firmina dos Reis e também homenageado o Itamar Veira Júnior com o Tor Tarado que é um livro assim que já fizemos um clube de leitura já fizemos a leitura que é um livro potente e não precisa dizer mais nada e já ganhou o prêmio Jabuti eu quero agradecer o convite do Tom Farias que foi o foi o mentor né de toda essa essa da Filipe Araxá da décima Filipe Araxá eu quero agradecer também a tradução das duas pessoas de Libra a Jéssica Borges e a Saraiva a Sara Paiva né e também em toda essa organização a Pauliani que fez todas essas mediações os convites e o Matheus que está aí operando né eu quero agradecer muito e o público né que é importante que tenha que os públicos que o público que nos acompanhou tenha gostado e revisite toda essa nossa live que realmente ela foi potente de muita reflexão e que a gente possa produzir a partir daí também outros escritos outras literaturas do qual a Geni Guimarães nos ensinou e qual a Eliana Alves Cruz muito obrigado e gratidão por vocês duas muito obrigada e aí e aí e aí Obrigado.